E falando em cooperativismo, o diretor do Departamento de Cooperativismo da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Obiratã Rodrigues e Silva, realizou um roteiro de visitas no Rio Grande do Sul. O objetivo foi conhecer de perto o trabalho das cooperativas gaúchas e ouvir os associados. Na região noroeste, o diretor do Departamento de Cooperativismo visitou unidades de negócios da COPEAGRI, a Cooperativa de Pequenos Agropecuaristas de Ibirubá. Obiratã Rodrigues e Silva conheciam a unidade de grãos da cooperativa, a unidade de ovos coloniais e a fábrica de ração da COPEAGRI. No centro da cidade, na feira do produtor, ele conversou com agricultores associados à COPEAGRI e chegou a comprar alguns produtos. Nesse momento, onde as empresas, as cooperativas e a agricultura, principalmente a questão da agricultura familiar, onde ela tem que se reinventar, digamos assim, não tem como andar sozinho. Então tem que se abraçar, tem que se dar as mãos, porque as cooperativas hoje, elas significam muito para o estado do Rio Grande do Sul. Fundada há 21 anos, atualmente a COPEAGRI recebe assessoramento da Unidade de Cooperativismo da EMATER, com sede em Ijuí, e da equipe municipal da EMATER. Estamos em torno de 1.300 cooperados. Na nossa estrutura organizacional, hoje nós temos seis unidades de negócio, os grãos, a agropecuária, o leite, a ração, os ovos coloniais e as cadeias curtas, que fazem o dia a dia da cooperativa e que são através dessas unidades de negócio que nós atendemos as necessidades dos nossos cooperados.